O programa da Espo Religião nesta segunda-feira, se eu me emocionar me desculpe, mas o convidado realmente é alguém que eu falo muito, é o ator Renato Preto. Ah, obrigada! Demais! Demais pela interpretação, demais porque mudou minha vida. Vocês sempre escutam eu falar isso assistindo o filme dele. Eu queria começar com uma pergunta particular. Se você achar que não devo responder, fique muito à vontade. Você tem religião? Sou espírita. Você é espírita? A vida inteira. Eu sempre fui um seguidor da codificação kardeciana, ou popularmente Allan Kardec, que é o mesmo caminho que Edvaldo Franco, Chico Xavier, o espiritismo em si. Eu sou espírita a vida toda. Eu costumo dizer, inclusive, que quando eu era bebê, essa mão estava fechada, e a mamãe foi abrir assim, depois... Porque se ele está com a mão fechada, né? Abre a mão dele, aí abriu a mão, tinha um papelzinho assim. Escrito, eu sei de onde vim, eu sei o que eu vim fazer, eu só preciso que você me ampare até a hora que eu puder começar a andar sozinho. Então, assim, eu já vim com muita consciência disso. Consciência mesmo, dentro de mim, de que eu vinha de algum lugar, estava e depois voltava. E tinha algo a cumprir. Espírita a vida inteira. Muito jovem, fui me tornando amigo de Edvaldo Franco, Chico Xavier, e fui aprendendo na grande escola da vida, né? Vamos lá, aí que eu quero começar. Quando foi que você entrou nessa vida espírita? Eu acho que caminhou tudo junto. Primeiro, assim, quando comecei a ver que, em algum momento, eu ia começar a fazer trabalhos em que eu traria temática espiritualista, espírita para dentro, eu vi que eu precisava me equipar. Então, eu fiz as melhores universidades de artes cênicas, eu estudei academicamente o que tinha de melhor no Brasil e fora do Brasil. E aí, particularmente, fui caminhando aqui com os estudos de temática espírita e tal. Então, na verdade, sim, a vida toda esteve muito junto comigo, do meu lado. E aí foi para a Escola da Vida, que era o Divaldo, que era Chico. Eu acho que a minha questão era assim. Eu via muita diferença, até hoje tem, muita diferença social, moral e cultural. Então, quando a gente é pequeno, as pessoas dizem assim, alguém, os avós, os tios, assim, Deus é bom, Deus é justo, Deus é pai igual para todos. Eu ia dizer, como é que é pai igual para todos se ele não tem e eu tenho? Eu estava na posição privilegiada de quem tinha. Por que eu posso estudar e ele não pode? Por que as mães não querem que os filhos venham à minha casa com medo de que quebrem alguma coisa que elas não poderão pagar? Por que essa diferença? Por que eu tenho acesso ou não? E aí, minha mãe era uma mulher muito aberta e disse assim, vai pesquisando, vai buscando que você vai encontrar a resposta. No que eu bati na doutrina espírita, falei, opa, lei de causa e efeito, ação, reação, lei de retorno, não é? Aí eu falei, é aqui que eu me encontrei. E aí me encontrei ali e comecei a estudar. E aí eu vi que realmente Deus dava uma oportunidade para todos de você poder repetir, corrigir, melhorar e tal. Renato, qual foi o primeiro papel sobre religião que você fez? Além da vida, a peça. A peça. Ah, um sucesso astronômico, não é? Lúcio Mauro, eu, Felipe Caroni, Rosana Pena, quem mais? A Leia Bucão, Leide Francisco passou por ali, Carne Monegal passou por ali. Um texto emocionante. É, texto psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, direção do pajé da tribo Augusto César Vanucci. E foi um sucesso estarrecedor. Acho que pouco... Tem três espetáculos que são ainda, até hoje, os maiores sucessos da história do teatro brasileiro. Além da Vida, Irma Vap, Traí Coçá e Só Começar. Não existem outros espetáculos com tanto público sucesso quanto esses que estou citando. Além da Vida, Irma Vap, que era com o Nanine e o Dane da Torraca, e Traí Coçá e Só Começar. E o que você sentiu em Além da Vida? Porque aí você já tinha pesquisado, já tinha passado por essa fase que você contou para a gente. Então, quando você entra no palco, sua primeira peça, um público daquele, como é que você se sentiu ali? Falando de algo que realmente você acreditava. Aí comecei a ver, quando cheguei ali, já tinha feito Dois Pássaros da Juventude, do Tenencio Williams, uma produção da Tônia Carreiro, com ela estrelando, e eu também fazendo um belo personagem. Tinha feito Vivaldino, um texto do Milô Fernandes, também com o Grande Otelo e o Ari Foltoura, e tinha gravado algumas coisas em televisão. Então, acho que eu tinha feito... Não, não, novela sem almoço eu fiz um pouco depois. Ali eu entendi a função, entendeu? Do que eu tinha vindo fazer no corpo. Comecei a pensar assim, peraí, tudo isso que eu aprendi, tudo que eu sei fazer jazz, clássico, sapateado, atuação, estudei com os melhores mestres, eu vou colocar serviço disso aqui. Eu gosto disso aqui. E aí comecei a ampliar os horizontes, mas comecei a ver as dificuldades também que eu teria que passar. Você tinha que estar muito preparado para passar aquelas dificuldades todas, porque eu tinha que embarcar, encarar de frente o preconceito, eu tinha que ter problemas com outros colegas que olhariam meio estranhos, os caras que tiveram uma formação acadêmica tão forte, vem de Teneu Ence Williams, vem de Tônia Carreiro, vem desses grandes espetáculos, agora vai fazer uma peça psicografada e tal. Eu pensei comigo assim, vou seguir o que minha mãe me dizia, os bons dirão de você o melhor, mesmo que você não mereça tantos elogios. Os ignorantes vão baixar a ripa em você, mesmo que você não mereça apanhar. A sua escolha é seguir em frente àquilo que você decidiu fazer. Segue, porque eles continuarão fazendo o que eles fazem, porque é a natureza de cada um. Você não está aqui para mudar a natureza de ninguém. Entendeu? Então vá. E aí fui fazendo, e fui ampliando esse horizonte, porque começou a virar um fenômeno de massa, muito público. E aí comecei a ver o seguinte, vou começar a não fazer certas coisas. Algumas mantive, como os shows que dirigia na Sala Furnace, que a gente estava comentando agora há pouco, ou seis e meia. Esse eu mantive a direção, eram shows maravilhosos, com artistas maravilhosos. Esses eu mantive. Alguns espetáculos que me chamavam para dirigir, ou atuar, fazer roteiro, eu fui tirando da frente devagar, sem pressa. Até chegou uma hora em que eu já não era mais envolvido com nenhum outro projeto que não fosse esse. Isso demorou uns cinco, seis anos. A partir daí, então, eu implantei um projeto em São Paulo com um grupo que está lá até hoje, um no Sul que está até hoje. Lá eles estão, no Sul, fazendo o Semeador de Estrelas, que é a vida do Divaldo. Em São Paulo, eles estão fazendo a peça Nosso Lar, no Teatro do Bibi Ferreira, com produção da Fátima do Vale. Lá no Sul, é do Luiz Carlos Preto. E eu, sediado no Rio, fazendo cinema, fazendo espetáculos e tal. Então, depois disso ali, fui abrindo isso. Então, vim depois. Logo em seguida, eu montei, então, Lembranças Além da Vida. Em seguida, veio Lembranças de Outras Vidas, outro grande sucesso. Vem Um Olhar para a Eternidade, A Vida do Kardec. Vem Vidas Passadas. Vem O Semeador de Estrelas, ou de Valdir, simplesmente Franco. Vem Quem é Morto Sempre Aparece, o primeiro espetáculo de humor com temática espírita. Vem A Morte é uma Piada, também dentro do humor. Vem Encontros Impossíveis, que fiz Brasil, Europa e Broadway. Vem os filmes do meio, entendeu? Porque, assim, eu nunca parei de fazer teatro. Então, assim, teatro é sexta, sábado e domingo, eu gravo segunda, sexta. Estou falando para você o que me lembro de ter feito. Porque, no meio disso, fiz filmes, fiz Irmã Dúcia, fiz Nosso Lar, o filme, fiz Menina Índigo. Eu gravei uma série chamada Viver de Novo, com direção do Roberto Faustino. Aí é muita coisa. Queria cair aí, no Nosso Lar. Nosso Lar foi um filme de grande impacto, de grande fenômeno. É verdade. E a sua interpretação foi algo, assim, ímpar. Obrigado. Eu assisto Nosso Lar várias vezes, queria te falar isso. Como é que foi se preparar para ser o André Luiz? O que você sabia dele? Veja que coisa engraçada. No Além da Vida, o Vanuti resolveu botar o André Luiz em cena, mas mais como um jovem questionador perguntando. Mas era o texto do André Luiz já como ele era. Então, assim, eu não tinha muita experiência ali. E olha que coisa interessante. Quando eu resolvi fazer o texto Nosso Lar, eu não quis fazer o personagem. Ninguém entendeu isso. O teatro. O teatro. Como é que você vai montar o maior sucesso de literatura brasileira? Porque, naquele momento, tinha sido vendido dois, três milhões de livros. Nunca um livro tinha sido tão vendido. Como é que você vai montar, dirigir com assistente e você não quer ser o protagonista? Falei, vou dar o protagonismo para um amigo meu. Aí eu entendi isso depois de dois anos. Se eu tivesse feito o espetáculo, eu tinha formatado de uma tal maneira o personagem dentro de mim que aí seria difícil eu transmutar para o cinema. E, quando me chamaram, eu entendi. Por isso que eu não fiz no teatro. Não era para eu fazer. Já estava escrito. Então, naquele momento em que eles me chamaram, eu já tinha chegado à marca de cinco milhões de pessoas que tinham me assistido no teatro. E, com a bilheteria, já tinha se ajudado a mais de mil, duas mil instituições a não fechar suas portas ou abrirem as suas portas para continuar atendendo os menos favorecidos, com a bilheteria do teatro. Fanartos, asilos e tal. Isso eu fazia o tempo todo. Eu gosto disso. Não tem fotos minhas na internet, não tem eu entregando cheque para ninguém, não tem eu lá no meio das crianças de Barbada. Tinha até no meio do meu trabalho que eu fazia no Morro do Juramento, o trabalho social que hoje está na favela da Galinha. Então, tem fotos, claro. Mas eu nunca fiz foto minha fazendo trabalho específicamente. Mesmo o saguão do teatro estava lotado lá de alimentação, que eu pedia às pessoas que levassem para comprar o ingresso, uma barata, e levassem a alimentação, que vai para uma instituição. Estava lotado. Nessas alturas, eu tinha chegado a mais de 5 milhões de pessoas. Foi isso que chamou a atenção. Eles foram no teatro me assistir. Um dia, minha produtora falou assim, só tenho a impressão que é a terceira vez que estou vendo esse povo aqui no teatro. Então, comecei a prestar atenção. Aí, eles vieram falar comigo que eles iam produzir Nosso Lar, isso era o diretor Wagner de Assis, e que o tempo todo, aquela vez que ele voltava, ele levava alguém para assistir, e que eles pensavam em mim como protagonista. Bom, dessa conversa, as reuniões que fui participando, vamos andar para frente aí oito meses, dez meses. Vai para a reunião, vai para o quê? Os direitos que tinha eram para teatro, não era para cinema, aquela coisa toda. Bom, aí começou o treinamento. Treinamento, que eu chegava às nove horas, voltava para casa às cinco, com uma hora e meia de almoço ou duas horas. Treinamento, experiência, emagrecimento. E aí foi andando até o momento que começou a filmar. Então, quando começou a filmar, eu tinha passado por muito treinamento. Eu ensaiava só com o diretor, discutia com ele, desce o tom, sobe o tom. Eu conversava só com o treinador. Eu ensaiava uma cena com um colega, fazendo a experiência do personagem, por exemplo, na maca, uma das que eu mais fiz experiências. Por exemplo, quando ele fica na maca reclamando, ele diz para o cara, cala a boca, fecha a boca para tomar água. Eu adoro quando ele manda, bebe a água. Bebe a água, não fecha a boca, não engole. Não engole. Não engole a água, que é a água da paciência. E eu ensaiava essa cena. E aí, quando eu cheguei no set de filmagem, eu estava com o personagem todo formatado. Entendeu? Eu já conhecia muito o personagem. Eu tinha conversado com muitas pessoas, perguntando, o que você acha disso? Porque, assim, eu sou filho e neto, bisneto de italiano. Quer dizer, mamãe, claro, indiretamente, mas depois neto, bisneto, vai embora, tataraneta. Nós, italianos, somos... Tudo é para fora. Você tem que ser contido. Aí você pega um personagem que... Ele é mais... Estou sentado aqui. Ele jamais. Ele se sentaria aqui. Ele raramente dobraria a perna para lá. Não é? No máximo, faria isso aqui, por exemplo. Não, ele era sempre hétero. Ele sempre é. E as crianças estão dormindo e tal. Boa tarde. E cético, médico, teve acesso a muito conhecimento. Estudou nos melhores lugares do mundo. Os pais eram muito ricos. Mas do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tive que sempre me cuidar. Por exemplo, ele jamais faria isso aqui. O máximo que ele diria, ele fazia, vai descansar. Isso. Então, quando eu cheguei ali, eu estava muito preparado. Eu acho que eu estava bem preparado para isso aí. Me sentindo muito honrado. Sabe como é que eu me sinto em relação a isso? Vou explicar para você. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, falou para ele assim, tem uma boa notícia para eu te dar. você vai ser promovido. E ele trabalhava no antigo IAPAS. Até onde ele se aposentou, ele pensou assim, será que vou receber uma promoção no IAPAS, um dinheiro e tal? É isso? E aí, louco que ela falasse que promoção era essa. Mas, Joana, que promoção é essa? Ela falou assim, uma pessoa que se dedica durante dez anos a uma tarefa e não muda de rota, mantém firmeza, se demonstra comprometimento e responsabilidade, é sinal que essa pessoa veio para cumprir essa tarefa e não vai deixar de cumprir. Então, você merece uma promoção de novas responsabilidades. Então, o que eu penso é isso. Eu acho que isso aí foi uma promoção para novas responsabilidades. Eu quero te fazer uma pergunta que você vai me responder depois do intervalo. Está bom. Mas, eu quero que você já pense. Você esperava que nosso lar fosse a explosão que foi? Daqui a pouco ele responde. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto